Galera, aqui é o canal Tinga de Zil, diretamente aqui do Currado Gado em Dois Riais Aqui você curta, compartilha e comenta, beleza? Aqui é show, ó Currado muito grande, o movimento também é grande Aqui é um espetáculo, aqui o Currado Gado Aqui é só alegria Continue deixando aquele joinha aqui, ajuda bastante no canal do Tinga de Zil Muito grato a todos vocês Toma um jogo, tem me chorado Olha, tem esse homem aqui também, que tem essa lojinha aqui, ó Vende bastante ferramenta aqui, ó Aqui em Dois Riais Olha Depois que essa prédio eu vou colocar aqui, ó Essa cara se colocou aqui no meio E aqui no meio é com o sistema de nervos amados Pessoas que sofrem de imposto, eu coloquei pra cá Agora aqui eu vou colocar o alcaxorso Isso aqui é pra cultura do Tinga O Tinga se chamar, eu coloquei pra cá Tem vários tipos de ferramenta aqui, ó Olha aqui, ó, chapéu de couro Olha aqui com o nó de cachorro pra dentro da garrafa Só que é pra aqueles camaradas ali, ó Até peso também tem pra vender, ó Olha aqui, ó Até peso também tem pra vender peso, ó Até peso ele tem Olha, até chucalho também Fala aí, chucalho Tinha uma pessoa que tava procurando chucalho Ó, aqui tem chucalho também, ó Chucalho que pra colocar no galo Ó, aqui vou começar a preparar assim Pra você ver Antigamente o povo tinha saldo através disso aqui, ó Ó, tem chucalho aqui, ó Ó, chucalho aqui, ó Tem grande Tem grande de pequeno aqui, ó Ó, chucalho pra vender Tem chucalho Colocar na vaca Isso aí, ó Tem até um caixão também aqui, ó Olha o caixão Até um caixão também tem É verdade Olha aqui, dá por isso que não presta massa pra nada É onde ele deixa pra segurar O homem quando ele segurar A loja do homem aqui é latada Olha aqui a loja Vários tipos de ferramentas Até chucalho também tem o chucalho Paga só 10 reais somente Tudo bom, Antigas, você? Tudo bom, beleza? Tem um rapaz que vai me procurar O rapaz do sabão tem chucalho, ó Olha aí Aqui tem chucalho Original Original Qual o preço do chucalho? É de 15, 30, 25 De 15, 30 e 25 Chucalho Original Original Isso aí, ó Diretamente aqui do currado do galho em dois anos A loja está procurando chucalho aqui tem Estamos juntos, misturados Beleza, vai Valeu Quando a sua frente daquela Deia noite Prata tomar aqui essa garrafada Deia assim Primeiramente Seguramente uma garrafada Daquela que eu tomei E se quebrou todos os outros ali Tem quadra também Você vim pra cá também Comprando lugar Daqui, ó Tem quadra também, pessoal Aqui, ó Tem umas bancas de arreio também aqui Poros e aço E também aqui tem A banquinha também Que serve de nós também Beleza? Olha aqui, ó Depois que eu coloquei as plantas em casca Agora aqui eu vou colocar as plantas em cimento Tá vendo? A loja vem A mina é das pradas Vem aqui agora Tem a loja Isso aqui, amigo, olha É eu preparado e Deus abençoando Cada garrafada dessa E tu leva pra dentro da tua casa Isso aqui ainda, ó Esse que era o remédio de antigamente Era no tempo que o outro tinha mais saúde Pra dar, vender e emprestar Mas é que depois que eu pisei todas as pradas Eu vou colocando aqui agora Pra dentro da casa Aqui é onde pega o GTA Esse que era o remédio de antigamente Tamo junto Tamo junto, misturado Mancando essa vida aí, ó É mesmo É isso aí Ele tá valendo Esse aqui Opa, do ano Aqui é onde pega o GTA Pega o GTA pra transportar os animais Aqui em dois horas Tem pessoas que acostumam a tomar aqui As casas de pau Aí se vende Aqui você pega o GTA Aqui você viaja os animais Pra qualquer estado Beleza? É isso aí, ó Aqui se eu vende Se eu vende Aqui no prestação Eu não quero trabalhar Aqui na cidade Na sua vez Isso aqui Eu tô mais conhecido Aqui na cidade Eu tô mais conhecido Aqui que tem É melhor pra corvos Que não dá Rota de volta Eu joguei pra cá O boi da batalha Que é muito É caramba É agiado É o racista Os homens É corrompida de vantão Agora aqui Eu vou pegar O caldo é destruído Isso aqui é pra aquela Dia bem que vem Isso aqui é pra aquelas Pessoas que tem Aquela gente Que tem É o que tem Então, pessoal, é isso aqui, ó. Aqui você encontra também selas, arreio, o seu cavalo também. A banca aqui de Coruzeaça aqui na feira de dois reais, fica na Altinga, dizia, ó. Bem legal, viu? Essas banquinhas também que servem lanchas também, ó. O galego tá ali, ó. E a feira aqui é assim, é pra palha aqui, ó. Aqui que eu falei pra vocês aqui, ó. Tem umas bancas aqui de Coruzeaça aqui, você vai encontrar botas, chapéu, sela, beleza? É isso aí, ó. Tá gostando mesmo, meu filho. Eita, cara, tá bacia, dá. Não falei de beber, mas não teve jeito não, tí. Vocês amulizaram o bebê, bicho. Foi mesmo? Você, né? Você, né? Por causa de nós, não é pra ele morrer, não. É mesmo, isso? Ele tá tomando remédio, toma copo, com farinha seca, entendeu? Vem, vem, vem. Ó, chega, chega. Ó, Damião. Ó, Rô, Damião. E ó, porque ele achava que era quatro letras, aí eu disse, que bebida é essa? Como que eu bebia? Eita, quatro letras. Essa é a dona da mesma, ó. Quatro letras. É mesmo, isso? Ele tá firmando a tiretizinha. Tamo junto e misturando mesmo, ó. Tá bom, ué. Tá com... Tá, é fechado mesmo, quando vai. Os homens aqui não é fraco, não, vício. Eu já tinha muito amigo, mas agora encontrei o alemão, você que é um deles, o rapaz aqui, o Damião, o... O nome do rei é Dé. O Dé. O Dé, o Dé. O Dé. O Dé. O Dém. O Dém. O Francisco e aquele é o Tonho. Pai e Fim. É. E é? Cantador de toada, viu? É Pai e Fim, é? Cantador de toada. É mesmo? É. Rapaz, e a toada hoje vai sair? Vai não? É. Cantou a toada, rapaz. Cantou a toada hoje? Cantou a toada hoje? Não, não. Você mandou pra ele e falou assim, se não chover eu vou pra doiar. Foi. Eu falei, seu Antônio, meu irmão, seu Antônio, vamos lá cedinho. É. Chegava aqui pro primeiro, seu Antônio, meu irmão, falou, mas o que que você não tá ali, ó? É nóis. É nóis, é nóis. Tamo junto, aqui, jurado. Falei pra você, ó. Vem pra feira amanhã, filho. Beleza. Rapaz, só vamos gravar um pouquinho ali, eu como do queijo. Pronto. Beleza? Quando você gravar lá, você vem aqui, botou o negócio. Beleza, valeu. Beleza. Vamos prosseguir, ó, pessoal. Aqui é bom. A turma churrasco também tem aqui, ó. Na hora aqui. É do junho, né? É isso aí, ó. Vamos prosseguir aqui. Mostra pra você aqui, só tem qualidade e coisa boa aqui. E também tem um homem aqui que vende queijo também, ó. Que é queijo e quebra-queijo. Aqui na feira de dois reais, aqui, ó. Eles vende quebra-queijo de melhor qualidade aqui, ó. É isso aí. Fala, rapaz do bom. Aí, gente, derramando. Aí, ó. Eles vende quebra-queijo de melhor qualidade aqui, ó. Quebra-queijo, bolo. Isso aqui é na feira de dois reais, ó. Queijo e manteiga do bom. Queijo e manteiga do bom. E aqui é assim, é bom mesmo. Aqui, ó. Aí, gente, derramando aqui, ó. Diretamente pelo canal do Tinga de Zil na feira de dois reais aqui, ó. Papada, viu? É só do bom, né? É, só do bom. É. E aqui é assim, é só alegria mesmo. Só alegria, pai, né? Quer mandar um alôzinho hoje? Quero mandar pra meu filho em São Paulo, né? Manda um alôzinho. É. E hoje eu estou aqui, meu filho. Conversando com os amigos aqui e o nosso amigo que vive aqui. Exatamente, é isso aí. É. Mandando pra todo mundo lá, né? Tinha. Luciana. Tá certo. Todo mundo. Tamo junto, hein, misturado. Beleza, valeu. Aquele abraço. É só alegria, pessoal. Aqui a feira do gado aqui, eu já acho assim, ó. É topado aqui, ó. Tem as banquinhas que servem lancha aqui pro pessoal. Muito bom. Agora, nesse momento aqui, eu vou finalizando. Lembrando pra vocês, continuem deixando aquele joinha aqui. Ajuda a baixar no canal do Tinga de Zil. Beleza? Valeu. Valeu, viu? Tamo junto, misturado. Beleza, aquele abraço. Valeu. Até o próximo vídeo, se eu quiser. Tchau, tchau. 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 Tchau.